Olá, eu sou Mila, e na minha matéria, mais ghosts e dwarves do que qualquer coisa! Por favor! Tá animado pra ajudar a April no projeto de artes, Croma? Vamos lá! Mila! Tô aqui, Morphon! Mila! Quero que vire um urso grande e assustador! Morphon não gosta disso! Vai ser bem legal, Morphon! Anda logo! Tá bom, Mila! Beleza, Morphon! Hoje vai ser um dia de travessuras! Quer dizer, um dia mágico! Tá bom, Mila! Depois de ajudar a April, a gente pode tomar sorvete, Morphon! Morphon? Morphon! Um urso! Oi, Mila e Morphon! Essa é uma transformação nova? É! Sim, pode crer! Morphon! Rouge! Vai! Aaaaaaai! Por ali, Morphon! Olha! É a April! Vamos lá! April! O que aconteceu? Mila? Mas... Você não tava aqui com o Morphon? Eu e o Morphon? Ai! Só pode ser o meu reflexo do mundo do espelho! A Mila do mal! Só existiu um jeito de parar ela! Morphon! Ah! Bom! Morphon! Sai de perto dela! Eu sou a verdadeira Mila! Não! Eu sou! Já sei! Não! Eu sou a verdadeira Mila! Não! Eu sou! Ah! O que que é isso? Ah! Morphon! Eu quero que vire um tubarão enorme e assuste eles! Não, Morphon! Eu quero que vire um helicóptero e fuja daí! Ah! Morphon não sabe o que fazer! Ah! Não foi isso que eu te pedi! Ah! Você não entendeu nada! Mila verdadeira? Sim! Fiquei tão preocupada com você! Ah! Eles vão ver só! Olha! A Mila do Mal tá fugindo! A gente tem que fazer ela entrar no Senhor Espelho! Morphon! Eu quero que vire um helicóptero! Tá bom! Ah! Hora de você ir pra casa! Nem pensar! Ah! Ah! Não! Ah! Você tá seguro, Morphon! Ah! Morphon ama a Mila! Ah! Senhor Espelho! Pode nos mostrar o que está acontecendo no mundo espelhado? Mas é claro que sim, Mila! Morphon ama o mundo espelhado! Orphon! Hihihihi! Não, 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 Morphon! Devolva ele pro espelho! Este é Orphon! No mundo espelhado, tudo é ao contrário do que é no nosso mundo! E como o Morphon é muito amigável, creio que o Orphon só vai querer fazer coisas que são ruins! Bem pensado! Não podemos deixar o Orphon correr pela cidade e bagunçar tudo! Venha, Morphon! Vamos brincar com o Croma um pouquinho! Oi, Morphon! Tudo bem com você? Ah! Um policial! Legal! O que você está fazendo? Morphon! Morphon! Você não pode me deixar aqui! Parece que tem alguém procurando você, Morphon! Ah, você está aí, Morphon! Pois faça o favor de me tirar daqui! Obrigado! Mas eu não gosto desse tipo de traquinagem! Ta-ta-taquinagem? É, foi você que me colocou em cima do telhado, rapazinho! Mas o Morphon estava com a gente o tempo todo! Não! Ele me colocou no telhado e ainda ficou rindo da minha cara! Tipo assim! Ah, não! Parece a risada do Morphon! Precisamos encontrá-lo! O que você está fazendo, Morphon? Você está construindo algo? Ei! O que está acontecendo? Não tem a menor graça, Morphon! Mas, se esse é o Morphon, quem é aquele? Orphon! Não, não! Eu já estou! Quem está ganhando? E quem é o Morphon verdadeiro? Precisamos fazer o Morphon parar de fingir que é um Morphon! Proma, pinte o Morphon de verde! Orphon da verde? Espero não ver mais o Morphon! Vocês estão prontos para fazer três pinturas em um só dia? Prontos! Morphon, se transforme num pincel! Transformou! Beleza! Vamos fazer arte! Oh! Não! Ah! Ah! Uh-oh! Ah! 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 Uh! Ah! 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 Ali estão eles! Olá! Gostaram das nossas pinturas? Vocês estragaram meu retrato! Vocês estragaram meu carro! Vocês estragaram meu celeiro! Não tô entendendo! Deixamos tudo certo quando saímos! Espera um pouco! Orpho, você pintou alguma coisa hoje? Sim! Orpho pintou! E o que foi que você pintou? Retrato! Carro e celeiro! Pintar é legal! Ai, Orpho! Você pintou coisas que não era pra pintar! Você quer ajudar a gente a consertar? Quero! Beleza! Morpho e Orpho se transformem em dois pincéis! Morpho e Orpho transforma! Que maravilha! Conseguiram capturar toda a minha beleza! Ah, eu já sei! Morpho e Orpho se transformem em elefantes! Morpho e Orpho transforma! Morpho e Orpho transforma! Morpho e Orpho transformam em caminhões de bombeiros! Morpho e Orpho transformou! Maravilha! Deixaram meu celeiro bonito de novo! Valeu por ter ajudado a gente, Orpho! Orpho é ótimo pintor! Olha! Vamos lá! A gente ainda tem muitas coisas pra pintar! Olá, Mille e Morpho! Oi, Tia Augustine! Um presente pra tia! A gente fez esse colar com garrafas plásticas recicladas! Ai, esse colar é maravilhoso! Ai, obrigada! Muito bem, vocês querem um bolo? Morpho, eu gosto muito de bolo! Ah, o meu colar desapareceu! Relaxa, Tia Augustine! A gente vai achar ele! Ah! Esse é um caso pra detetive Mila! Aham! A primeira pista! Ah, um papel de bala! Como vamos achar o colar? Já sei! Morpho, eu quero que vire um cão farejador! Agora, segue o cheiro dessa bala! Mandou bem, Morpho! Achou mais um papel! Ah! O que houve, Morpho? Não tem mais papel de bola! Deve ter alguma outra pista por aqui! Aham! A segunda pista! Agora a gente já sabe quem foi que roubou o colar! Foi o coelhinho! Não, seu bobo! Os bandidos! Isso deve valer uma fortuna! Devolve isso agora! O colar da Tia Augustine! Vamos dar um fora daqui! Como poeira! Aí! Voltem já aqui! Morpho, vire uma asa delta! Ali estão eles! Os bandidos são rápidos! Morpho, pouse ali em cima! Morpho, eu quero que vire uma aranha! Morpho, reclama! Se prepara pra lançar uma grande teia entre os prédios! Agora, Morpho! Conseguimos! Bom trabalho, detetive Mila e Morpho! Pegaram os ladrões do colar! É o meu colar! Pode deixar comigo! Obrigada! Se a gente não tivesse sido pego por essa teia, teríamos vendido o colar por uma fortuna! Winston! O Morpho e eu fizemos aquele colar usando plástico reciclado! Não! Você disse que era um colar de diamantes! Ah! Pode até ter sido feito de plástico, mas é a coisa mais preciosa que eu tenho porque foram vocês que fizeram! Obrigada! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Terminei! Uau! Essa máquina do tempo é o máximo! Valeu pela ajuda, professora Paula! Eu tô louco pra levar pra escola! Uau! Eu quero aquilo! Uau! E aí, o que? A máquina do tempo! Vamos pro futuro! Morpho! Eu quero que vire um foguete pra gente ir atrás do Winston e dos bandidos! Uau! A gente tá no futuro! Lá estão eles! Esse cachorro robô é demais! Eu quero ele! Se o Winston quer um robô, vamos dar um pra ele! Transforma! Pode ir largando, Winston! Caí fora! É minha! Morpho! Milo! Winston! Ah! Milo! Morpho! Eu quero que vire um triceratopo e venha salvar a gente! Morpho! Transforma! Corre! Rápido, Morpho! Winston! Aperta o botão e abre o portal! Derrotei o tiranossauro! Derrotei o tiranossauro! Mas pra onde ele foi? Rápido! Me sigam! Ei! Aqui atrás, dinossaurinho! Fiquem onde vocês estão! Não se mexam ainda! Agora! Vai! Aperta o botão, Winston! Eu não quero mais isso aí! Acho que é melhor a gente devolver pra professora Paula! Todo dia é um dia mágico com os beijinhos mágicos! Morpho! 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 Hã? Hã? Um banho de slime! Ah, não! São os bandidos! Isso! E vamos jogar slime na cidade inteira! Não! Não conte o plano pra eles, idiota! Precisamos parar eles! Morpho! Morpho e o... Hã? Hã? Não na minha cidade, Mila e Morpho! O que vocês pensam que estão fazendo? Precisamos pegar os bandidos! Vocês precisam é limpar essa bagunça de slime que fizeram! Agora! Vamos limpar o slime rapidinho! Ê! Agora vamos impedir os bandidos de jogar slime na cidade! Ah, não! Slime! Lá estão eles! Olha! Eles vão jogar slime no policial Freeze! Morpho, afaste o slime com a sua tromba! Vocês estão sujando tudo de slime de novo! Limpem agora! Mas nós... Já! Está bem, policial Freeze! Viva! Agora falta ali! Morpho, não alcança! Ah! Precisamos de algo que alcance o slime alto! Morpho! Morpho é um caminhão de bombeiros! Ha! 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 Viva! Viva! Conseguimos, Morpho! Mas agora precisamos pegar os bandidos! Vamos lá! Lá estão eles! Rápido, Morpho! Jogue água neles! Você consegue, Morpho! Ha! 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 Eram os bandidos jogando slime pela cidade! Isso! Isso! Foi o que eu tentei te dizer, policial Freeze! Me desculpem, Mila e Morpho! Eu acho que eu me precipitei! Mas obrigado por limparem a cidade! Agora eu preciso limpar esses bandidos das ruas! Ha! Ha! Tudo bem! Pelo menos pegamos os bandidos e seu slime! Todos os dias são mágicos! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Ha! 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 Eu sou a Mila, a magnífica! E o Morpho maravilha! A incrível April! Não temam nada! O Super George resolve a parada! Ha! Orpho é super-herói também! Orpho! 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 Super-Orpho resolve todos os problemas! Tataram! Isso não tá me cheirando bem! Não mesmo! Morpho, eu quero que vire uma super-roupa pra gente poder ficar de olho no Orpho! Vamos nessa! É! Uma nova histórica turbina eólica! Super-Orpho ao resgate! Orpho! Peraí! 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 Ah! Não era pra ela girar tão rápido! Calma, Bob Fagendeiro! A gente ajuda você! Não! Rápido! Orpho, pega a turbina! Opa! Essa foi por pouco! A gente vai botar ela no lugar, Bob Fagendeiro! Pronto! Vocês salvaram a fazenda! É o que os super-heróis fazem! Para! Socorro! Temos outra pessoa para salvar! Tchau, Bob Fagendeiro! Super-Orpho ao resgate! O que está fazendo? Largue de ônibus agora! Tá bom! Morpho! Mãos magnéticas! Espero que seja bem, senhora! Tô sim! Obrigada, George! É isso aí, Super-George! Meus heróis! Ninguém me pega! Morpho! Morpho! Para! Morpho é o melhor super-herói! Morpho não é super-herói! Morpho, espera! Morpho! Morpho! Parem de brigar! Hora do super-empurral! Tcharam! Rápido, Morpho! Eu quero que vire um balão gigante! Aham! Morpho ficou adulto! Ser um super-herói não tem nada a ver com brigar, mas sim com ajudar as pessoas! Morpho e Morpho vão ajudar! Todo dia, um dia mágico com os bichinhos mágicos! Morpho, olha mais alto! Isso! Oi, Mila, Morpho e Boba! Vejam só a minha mais nova invenção! Uau! Que negócio incrível! O que isso faz? Torna qualquer coisa maior! Pode tornar as bolhas do Boba maiores? Só tem um jeito de descobrir! Uau! Essa não! O Pet Shop mágico! Morpho, se transforme num helicóptero e tire a gente dessa bolha! Agora, vou ir até o Pet Shop mágico e estoure aquela bolha! Depois de estourar a bolha, se transforme num paraquedas pro Pet Shop pousar com segurança! Espero que ele tenha te ouvido! Morpho, estourar bolha! Morpho, paraquedas! Morpho, estourar bolha! O perigo já era... Morpho, estourar bolha! Morpho, estourar bolha! Essa não! Tá tudo dentro das bolhas! Morpho, se transforme num super-herói! Morpho, transforma! Agora, fica... Paraginho! Mega Morpho! Olha ele ali! A gente veio te ajudar, boba! Agora vamos salvar os prédios que estão nas bolhas! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Eu já disse que sempre que vocês aprontarem, nós pegaremos vocês, bandidos! Ixi! Obrigado, Mila e Morpho! Se nós tivéssemos o nosso próprio pet mágico, poderíamos causar mais problemas na cidade! Olha! É o ovo! Você consegue nos tirar daqui? Oh, não! Os meus carros! E esse é o trabalho do risco, quer? Como foi que saíram da cadeia? Não, na minha cidade! Ah, não! É o policial frizz! Rápido! Orpho, virem algo bem grande! Um... Dinossauro! Achei que daria mais medo! Um macaco? Ei! Devolve a minha câmera! Por favor! Vem aqui pegar! Ah! Os bandidos usaram um robô pra fazer isso! Um robô? Hmm... Vamos pegá-los, Joy mecânico! Os bandidos! Tem um dinossauro muito assustador! Um robô e agora um dinossauro! Que estranho! Vamos pegá-los, policial frizz! Os bandidos malvados e o macaco deles colocaram minha câmera lá em cima! Vamos encontrar esses bandidos, Morpho! Um robô, um dinossauro e... Um macaco? Acho que os bandidos estão com um Orpho! Pode deixar que nós vamos pegá-los, April! Ah, não! É a Mila e o Morpho! Rápido, Orpho! Vire alguma coisa bem grande! Morpho, Morpho e um dinossauro também! Morpho, Morpho! Não é grande o bastante! Ah! Ah! Morpho! Morpho e um robô também! Morpho! Morpho! Eu não estou nada bem! Morpho, pare com isso! Tá bem! Orpho está cansado! Eu disse que sempre pegaremos vocês quando vocês aprontarem bandidos! Ah! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Vamos fazer um dia mágico! Morpho! Morpho, morfe por favor em mim! Viva! Agora vista essas roupas e vamos enganar o papai e os nossos amigos! Ah, Morpho, você está igualzinho a mim! Morpho é Mila! É você, Mila! Não vi você descendo! Deve ser porque eu ainda estou aqui! Ah, é... Então você deve ser o Morpho! Morpho é o Morpho! Oi, Mila! Você e o Morpho querem brincar? A Morpho não está! Mas Mila brinca! Legal! Vamos lá! Oi, Mila! Oi! Quer brincar de quê, Mila? Você é ótima em pensar em brincadeiras. Pega-pega? É, legal. Tá com você. Peguei. Uou! Peguei. Uau! Espera um pouco. Você não é a Mila. É o Morpho. Olhe! O Morpho não está aqui. Então podemos roubar os brinquedos. Ótima ideia. Ei, é nossa bola. O quê? Obrigado pelo bambolê. Devolve. Mila! Ei, isso não é legal. O que está acontecendo? Me coloca no chão. Existem duas Milas! Ei, volta aqui. Morpho, você se divertiu sendo eu? Sim, mas Morpho gosta mais de ser Morpho. Todos os dias são mágicos com pet mágico. Eu preciso fazer uma coisa agora, Morpho. Morpho, vai? Desculpa. É um segredo. Então você precisa ficar aqui. Tudo bem? Eu volto logo. Tchau, tchau, Morpho. O que é que houve, Morpho? Cadê a Mila? Eu não sei, mas tenho certeza que ela vai voltar logo. Morpho! Morpho! Mila! Mila! Oi, Morpho! Oh, nossa, o que foi? Mila tá aqui? Ela não está. Desculpa. Morpho! 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 Mila tá aqui? O quê? A Mila não está aqui. Me põe no chão, Morpho. Morpho! 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 A Mila tá aqui, tá? Não, Morpho, ela não está Mila tá aqui? Não, Morpho, mas tenho certeza que ela está por aí Cadê a Mila? Morpho chorando? Não na minha cidade Vem cá, Morpho, seque essas lágrimas A Mila tá te esperando em casa Espera aí, Morpho Você ainda não viu no quintal Surpresa! Mila! 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 Resolvemos fazer uma festa surpresa pra agradecer Por você ser um pet mágico tão incrível Todo dia é um dia mágico com um pet mágico e bons amigos! Ah, avião não voa! Ah, Atomo! Use seus poderes do clima pra soprar o avião de papel Pirueta! Você quer fazer algumas piruetas, Morpho? E deixar esse dia mágico? Tá bem Morpho, morfe num balão agora! Morpho! Morpho! Atomo, crie agora um vento bem forte Pro Morpho poder fazer algumas piruetas também Para! Morpho! Morpho, procura Mila! Mila! Morpho! 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 Ah, papai! Foi tudo culpa minha o Morpho ter sido soprado pra longe Você não tinha como saber que isso ia acontecer Morpho! Onde você está, Morpho? Morpho! Ah! 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 Mila! Ah! Morpho! Isso não está alto o bastante O Morpho não vai me escutar Preciso pensar em outro jeito Já sei! Sorvete! Isso não é hora de tomar sorvete Não, papai O Morpho, ele adora sorvete Com certeza ele vai passar lá pra pegar um Mila! Ah! Nenhum sinal do Morpho! Em vez de a gente esperar ele aqui, nós precisamos mostrar que estamos aqui Como a gente vai fazer isso? Assim! O Morpho ama essa música Quando ele ouvir, com certeza ele vai passar aqui pra pegar um sorvete Ótimo plano, Mila Ahamã! Ju 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 juu! Mila! Ah! Tu 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 tu! Tu 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 tu! Tu 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 tu! Tu 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 tu! Tua tu tu tu! Sor Regional do Morpho, que saudade que eu tava! Sorvete! Morpho! com um pet mágico. Oi, coisinha fofa. É engraçado pensar que um dia você será grande e assustador. Com esse raio que roubamos da professora Paula, podemos transformar os animais em gigantes. Vamos nos divertir muito no Santuário de Animais, Morpho. Viva! Mila, Morpho, os bandidos estão transformando os animais em gigantes. Não, não, não. Nós precisamos pegar o raio de volta. Morpho, morfe agora em um super-herói. Oh, que lindo, Morpho! Não, não, não. Devolvam o raio, bandidos! Eu acho que não, viu? Yorne, atire neles! Eu acho que não foi uma boa ideia! Nós voltaremos! Ótimo! Vamos voltar os animais ao normal! Olha lá! É o pinguim! Um já foi! Oi! Voltamos! Ótimo! Mas... Ah! Não! Vocês estão muito pequenininhos! Mas seguem sendo grandes animais! Ô, Mila! Você não tá bem! Tem que ficar em casa e descansar! A Mila tá doente? Sim, Morpho! Eu preciso ir no centro comprar uns remédios! E você é o encarregado de não deixar a Mila se meterem em encrenca! Tá bom! Ah! Mas eu me sinto ótima! Desce, Doc! Desce daí! O que será que tá acontecendo? Mas o papai disse... Vamos lá, Morbo! Vamos tornar hoje um dia médico! Tá bom! Como o Bargui subiu aí? Tava perseguindo um gato! Conseguem ajudar ele a descer, Mila e Morpho? Claro! Morbo, vira um... Vira! 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 Morbo, vira! Acho que ela quis dizer vira! Isso! Ah! Morbo, vira um... Pite... Pite... Ante! Quer dizer um trampolim? Tá bom! Não! Eu quis dizer pinterodátilo! Ah! Ai, meu bolo! Meu lindo bolo! Agora eu vou ter que fazer outro! Fica tranquila, Sr. Vanderbools! Vamos trazer o Bargui de volta! Bargui! 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 Ele tá ali! Ah! Um carro! Hora de se transportar! Morbo, vira um... Cabe... Cabe... Atchim! Morbo! Na cama! Ai, eu ia dizer cabião! Tipo aqueles que... Mila! Mila! Beleza, Morbo! A gente tem que achar o Bargui! Ah, com quem a Mila tá falando? Ah! Ah, você tá aí, Morbo! Cadê o Bargui? Na ponte! Atrás dele! Bargui! Aguenta firme! Rápido! Mire um golpinho! Ah, um golpinho! Ai, um golpinho! Golpinho! Cheguei você! Eu vou levar você pro Sr. Vanderbool! Obrigado por salvarem o Bargui, Mila e Morpho! Agora vamos pra casa, minha bolinha de pelos! Beleza, Morbo! Vamos ver quem mais precisa de ajuda! Mire um sapo... Um sapo... Oh, sim! Você já se aventurou demais por hoje, Mila! Agora precisa dormir! Todo dia é um dia mágico... Com os bichinhos mágicos! Uau! Uau! Nossa, aquela estrela passou super rápido pelo céu! É uma estrela cadente? Dá uma olhada! Se você fizer um pedido pra ela... Esse pedido se realiza! As estrelas cadentes realizam os nossos pedidos? Morpho, pegar estrela e fazer pedidos! Vamos pra algum lugar mais alto pra ver melhor a estrela cadente! Tipo... O topo da montanha! Morpho, se transforma numa super roupa! Morpho, se transforma! Morpho, mais rápido! Pegar a estrela primeiro! Morpho, coloque uma mochila jato na super roupa! Morpho, pegara o atalho! Morpho, pegara o atalho! Morpho tá indo pro lugar errado! Morpho, venceu! Morpho, venceu! Morpho, venceu! Essa montanha é um vulcão! Você precisa sair daí agora! Morpho, pegar estrela e fazer todos os pedidos do mundo! Morpho, não! Pegamos você, Morpho! Morpho, queria pegar uma estrela! As estrelas estão muito mais longe do que parecem! Eu acho que nós devíamos fazer um pedido juntos! Todos juntos? Morpho, se transforme numa casa voadora mágica! Morpho, transforma! Morpho! Olha essa estrela! E essa outra? Morpho pegou uma estrela! Morpho, você pegou uma estrela! Uau! Vamos fazer pedidos! Isso! Vamos nessa! Morpho, Orpho, fechem os olhos e façam um pedido! Eu quero que todo dia seja um dia mágico com os bichinhos mágicos! Esse spray que faz o cabelo crescer vai dar um jeito na minha careca, Morpho! Hã? Não! O que está acontecendo? Papai? Papai é peludo! Hã? Ah! Esse negócio não funciona! Oi, queridos! Ah! O monstro! Você está aí! Fica parado! Um monstro peludo? Não na minha cidade! Não é um monstro! É o pau! Fica aqui, Mila! Esse bicho parece perigoso! Corre! Parado! Não vai fugir de mim! Primeiro, vamos pegar aquele borrifador! Depois, temos que encontrar o papai e fazer ele voltar ao normal! Rápido, para o laboratório! Eu não entendo como não funcionou, Sr. Vanderbuss! Eu borrifei na minha cabeça inteira! Mas olha, eu ainda estou sem cabelo! Morpho, eu já sei como ajudar o papai! Eu quero que vire um macaquinho e depois entre lá e pegue o borrifador! Ai, eu não entendo! Mandou bem, Morpho! Ah! Ah! De novo, não! Ah! Agora eu peguei você! Caramba! Eu, papai! Mila! Eu estou na frente do pet shop mágico! Por favor, vem me salvar! A gente está indo! Morpho, eu quero que vire um canguru! É hora de pular! Uhum! Fica parado aí! Espera! Por favor! Não, não, não! Te peguei! Não! Esse monstro é perigoso! Dá uma resina na van! Morpho, eu quero que vire um macaquinho! Morpho, reforma! Uhum! É isso aí! Boa, Morpho! Uhum! Me leva pra perto do papai! Mais perto! Aí! Não! Pode parar! Falta o meu pai agora! Não é o seu pai! É o monstro peludo! Tem certeza? Obrigado, Millie Morpho! Eu não entendi nada! Tem um monstro peludo aqui agora mesmo! Nem perca o tempo com isso! Afinal, não funciona! Olhem! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Prontos pra brincar de esconde-esconde? Sim! Não esqueçam! Não podemos sair do quintal pra não correr o risco de encontrar bandidos! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! Quem se escondeu, se escondeu! Já estamos chegando! Me carregue! Eu tive uma ideia melhor! Vamos roubar aquela bicicleta! Tia Chey! Você é mesmo muito boa nisso, Mila! Mas eu não consigo achar o Morpho! Tá vendo ele em algum lugar? Não! Ele se escondeu muito bem! Morpho! Morpho! Vamos! Você já pode sair do esconderijo! Ah! Tive uma ideia! Vamos pedir para o Glitterbug transformar a gente em Morphos! Uau! Valeu! É! Vou me transformar em um carro de corrida pra achar o Morpho! Se eu conseguir voar, eu vou poder procurar o Morpho na cidade toda! Que legal! Eu sou um super-herói! Achei o Morpho! Mas os bandidos pegaram ele! Opa! Morpho! Para! A ponte tá subindo! A gente consegue! Eu ordeno que parem! Ei! Morpho! Morpho em um helicóptero pra voar sobre a ponte! Valeu, Mila! Agora temos nosso próprio helicóptero! Hihihi! É! Hihihi! Ei! O que tá acontecendo? Ah! Eu tive uma ideia! Vem comigo! Hihihi! Hihihi! Morpho em um helicóptero de bandido! Rápido! Vamos roubar essas bicicletas para fugir! Hihihi! Mila! Isso! Sou eu, Morpho! Entre aí! Vamos colocar os bandidos no lugar deles! Desculpe, Morpho vai obedecer Mila na próxima vez Tudo bem, todos os dias são mágicos com um pet mágico Ei papai, olha pra mim Eu não tô te vendo, Mila Aqui em cima Oi Morpho e Mila, os super-heróis Orpho também quer brincar Hã? Orpho, o que você tá fazendo? Uniforme de herói Orpho Viva! Agora todos somos super-heróis Vamos ter um dia mágico Oh, tive uma ideia Vamos apostar uma corrida Morpho contra Orpho Orpho contra Morpho O primeiro a chegar no topo da montanha vence Atenção Preparar Vai Orpho, peraí Oh, oh Ah não, eles estão na frente Vamos pular Uau Uau Isso aí Morpho, isso não foi legal Muito bem, Morpho! Nossa, eu nunca fui tão forte! Acho que eu sei um atalho! Vai por ali, Morpho! A gente tá vencendo, Morpho! Ah, Morpho, crie asas e uma mochila a jato pra gente pular sobre o rio! Morpho, morfe asas pra gente chegar lá no topo da montanha! Morpho, morfa! Morpho tá cansado! Morpho também tá! Mila venceu? Eu acho que foi um empate! Morpho não venceu? Todos nós vencemos! Não importa quem venceu! O que realmente conta é que nos divertimos! Todos os dias são mágicos! Compete mágico! Ou... Com... Oi, Mila e... E, Morpho, parece que eu tô muito gripado e eu não vou conseguir trabalhar! Podemos ajudar, Sr. Joey? Morpho, ajuda! Esses veículos precisam ser entregues o quanto antes a seus donos e eu montei essa... Eu montei essa lista! Oh-oh! Os nomes dos donos dos veículos estão borrados! Mas acho que a gente consegue adivinhar! Morpho? Morpho em um grande caminhão vermelho! Morpho em um grande caminhão vermelho! Hum... Acho que o trator deve ser do... Policial Freeze! Policiais precisam de tratores? Acho que é o que diz na lista! Tá bom! Hã? Ah! Mas... Mas isso é... Desculpe, policial Freeze, mas estamos com muita pressa! Desculpa! Eu não vi vocês aí! Isso é impossível! Tá muito devagar! Não, não, não! Acho que cometemos um erro, Morpho! Morpho agora em uma viatura também! Morpho, pega eles! Agora vamos tentar levar os veículos aos donos certos! O trator eu acho que pertence ao... Fazendeiro Bob! Oi! E o caminhão de sorvete deve ser do Geraldo! Isso aí! Viva! Viva! Oi, Mila e Morpho! Deu tudo certo? Entregamos todos os veículos, Sr. Joey! Ótimo! A lista ajudou vocês? Então... Se afastem! O que é isso, policial Freezy? É um aparelho de troca de corpo! Eu tenho que guardar bem nele antes que cause um caos! Opa! Desculpa aí, April! Eu tenho bigode? Essa não! Eles trocaram de corpo! Essa é a April! Oi, Morpho! E esse é o policial Freezy! Oi, Morpho! Pera aí! Como assim? Não! Me ponha no chão! Eu quero todo sorvete! Ah, policial Freezy! Me ajuda! Foi mal! Eu sou a April! Mila, faz a gente voltar ao normal! Mas não tem mais bateria! Precisa ser carregado pra fazer vocês voltarem ao normal! Não se preocupe! Eu vou dar um jeito! Ponha um caminhão de sorvete no chão! Não vamos obedecer as ordens de uma piolha! Não na minha cidade! Não sejam perversos, bandidos perversos! Relaxa, Freezy! Rápido, Morpho! Vire um caminhão com caçamba! Vamos pegar os sorvetes, Morpho! Pra frente! Espera pra trás! Um pouco pra direita, um pouco pra esquerda... É! Solta o caminhão! Vamos pegar um pouco de sorvete! Pare! Rápido, Morpho! Eu quero que vire um super-herói! Pega aquele caminhão! A gente tá indo, Geraldo! Rápido, Morpho! Estamos perto! Obrigado, Mila e Morpho! Pronto! Eu peguei todo o sorvete! Não na minha cidade! Vamos pegar eles! Peraí! Eu não alcanço os pedaços! E eu não posso dirigir! A gente pega eles, Morpho! Eu quero que vire um dragão! Morpho, transforma! Subam, galera! Cuspa fogo, Morpho! Já carregou! Ufa! Sou eu de novo! Bem melhor! E vocês três vão pra cadeia! Obrigado por salvarem a mim e os meus sorvetes! Não foi nada! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! O papai vai adorar o bolo que fizemos pra ele, Morpho! Parece gostoso! O papai trabalha bastante pra cuidar da gente! Ele merece um agrado às vezes! Bolho! Bolho! Orpho, come bolho! Ei! Solta isso agora! Ah! Uh! Ah! Temos que pegar o bolo de volta! Morpho! Morpho agora em uma bala de pular! Ah! Morpho! Morpho! Ah! Ah! Devolve esse bolo agora, Orpho! Não, não! Ah! Hi-hi-hi! Ah! 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 Oh, gracios! Desculpa, Morpho! Ah! Orpho, não coma o bolo do papai! Morpho! Morpho em um carro de corrida pra pegarmos o Orpho! Morpho! 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 Outra vez! Desculpe, Sr. Vanderbuss! Nós fizemos esse bolo pro papai! Vem pegar, então! Hi-hi-hi! Ah! 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 O Orpho vai estragar o bolo do papai! Temos que pegar de volta! Morpho, Morpho não roubou! Ainda dá tempo pro nosso dia ser mágico! Morpho! Morpho! Morpho, pegue o bolo! Morpho, pegue o bolo! Ah! Muito bem, Morpho! Você salvou o bolo! Depois trazemos um pedaço pra você, Sr. Van der Poos! Ei! Cadê o bolho do Morpho? Esse bolo é pra você, papai! Ah, obrigado! Tomara que não tenha dado muito trabalho! Nenhum trabalho, papai! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Feliz aniversário, Morpho! Olha, eu fiz o melhor sorvete vermelho do mundo especialmente pra você! Eles não convidaram a gente pra festa? Não quero saber dessa festa e nem de sorvete vermelho, tio Yorn! Eu quero sorvete roxo e tem que ser agora! Eu tenho um plano, Winston! Vamos roubar o caminhão de sorvete e fazer sorvetes roxos pra gente! Meu caminhão de sorvete! Morpho, hora de recuperar o caminhão de sorvete! Consegue se transformar numa coisa que ajude a gente a ver toda a cidade? Morpho! Transforma! Eles estão ali! Essa não! Ficamos presos! Morpho, vire uma... Super roupa! Morpho, transforma! Depois de fazer o sorvete roxo, vamos dar uma festa só nossa e convidar... Ninguém! Deixa de gracinhas e faz logo! Isso! Não! É roxo! O sorvete se foi! Não chora! Vire mãos magnéticas pra conseguimos puxar o caminhão de volta! Morpho, transforma! Mudança de planos! Corra! Eles estão fugindo! Morpho, vire um... Brachiosauro pra pegar eles! Brachio, bracho, braço, bravo, brachio... Tá bom! Transforma! Eu ainda quero meu sorvete roxo porque eu não fui convidado pra festa do Morpho! Winston, foi por isso que roubaram o caminhão do Geraldo? Ai, sinto muito! Deve ter se sentido excluído! Aí! Eu tenho uma ideia que vai deixar todo mundo contente! Sorvete roxo! Valeu! Foi mal por roubarmos o caminhão! Feliz aniversário, Morpho! Ego! Mila, Morpho! O cuidador com o mar ligou! Ele tá precisando da ajuda de vocês no zoológico! Ah, tá bem, papai! Morpho, Morpho em uma casa voadora! Mila, Morpho! Ótimo! Eu preciso de ajuda! Será que você e o Morpho me ajudam a levar o pinguim, o camelo e o macaco pra suas casas na natureza? Claro! Ótimo! Todos podemos voar no Morpho como casa voadora! O deserto é quente e seco! É o lugar perfeito para um camelo! Morpho, olha! É um dragão! Ah, eu acho que ele quer vir com a gente! Acho que conseguimos encontrar um novo lar pra ele, não é mesmo, Morpho? Ei! Ah, não! O Palo Sul é o lar perfeito para um pinguim! Mas é gelado demais pra um dragão! Então, vamos pra outro lugar! A floresta tropical é o lar perfeito pra um macaco! Oh-oh! Mas acho que a floresta é úmida demais pra dragões! Não tá fácil achar um lar perfeito pra um dragão, mas... Nós não vamos desistir, tá? Olha, Morpho! É um vulcão! Esse sim é o lugar perfeito pra um dragão morar! Prontinho, dragão! Você parece bem feliz na sua casa nova! Agora Morpho e eu precisamos voltar pra casa! Tchau, tchau! Dragão! Ah! Agora eu entendi! Você é um pet mágico! Não importa onde os pets mágicos estejam no mundo! Eles não se sentem em casa sem os seus companheiros humanos! Ah... Só que eu já tenho meu pet mágico! O Porpho! Mas eu sei onde podemos encontrar um companheiro humano pra você! Tem muitas opções de pets mágicos pra você! Ah! 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 Você encontra seu amiguinho mágico rapidinho! Ah! 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 Este aqui é o robô Freezie! Uma versão policial robô do policial Freezie! Mas que sujeito bonitão! O robô Freezie tem três modos! Desligado, moderado e durão! Vamos fazer uma demonstração! Mila! Jogue lixo no chão, por favor! Por favor, recolha esse lixo Morpho, morfe em um coletor de lixo Morpho, morfa! Obrigado, você é uma boa cidadã Agora vamos demonstrar o nível durão O lixo é uma doença E eu sou a cura Você que está preso Mas o que é isso? Me solta! Ai, acho que o modo durão acabou ficando durão demais Morpho, precisamos colocar o robô Freezy no modo desligado Vem, vamos lá! Parado, você está preso por pisar na grama Mas eu não andei sobre a grama Mas você ia Morpho, aperte o botão do robô Freezy Ativar, jato voador Morpho, morfe em uma roupa voadora Morpho, morfa! Vamos lá Mais rápido, Morpho! Ah! 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 Ele é muito rápido, Morpho Mas como é que pega um policial? Causando o máximo de crime possível Vamos! Seu guindaste é muito barulhento Você está presa O quê? Vou jogar esse lixo no chão Permaneça no veículo, cidadã Eu já volto Ele está vindo Morpho, morfe em uma viatura policial Morpho, morfa! Não salte isso Você está presa Vai ter que me pegar primeiro Robo Freezy está preso Me deixe sair Você está preso por ser durão demais É a primeira vez que eu preciso prender a mim mesmo Todos os dias são mágicos com um pet mágico Olha, Morpho É assim Morpho, te amei! Morpho, te amei! Não se preocupa, Morpho Você vai aprender como se faz Mas nunca vai ser tão bom quanto esse carinha aqui Esse é o Boba Nosso novo pet mágico O Boba adora fazer bolhas Ele costuma até borbulhar de tanta alegria Uou, ouvir o som? Parece ser bem divertido Ui! É, boba! Já está alto o suficiente Eu não consigo sair Morpho, morfim é alguma coisa grande Ah, ah, ah! Carinha! Ah! Agora, Morpho, chau para a Mila Ah, Mila? Ah, oh! Mas o que é que... Ah! Socorro! Socorro! Morpho, ajuda! Oh, não! Tem um carro caindo do céu Ufa! Achei você, Boba! Olha só! Não dá pra soprar suas bolhas mágicas por todo lado Tá causando muitos problemas, tá vendo? Papai! Morpho, você pode estourar a minha bolha? Uou! Uou! Valeu, Morpho! Ah, ah, não! Uaah! Oh, oh! Mila! Você me salvou! Muito obrigada, Morpho! Viva! Muito bem! Eu já tava ficando em dúvida se eu ia voltar a ver minha viatura Bom, Boba Da próxima vez que você borbulhar Tenta não exagerar, tá bom? Ai, Morpho Não é demais que nada de estranho esteja acontecendo no Santuário dos Animais? Tem alguma coisa estranha no Santuário dos Animais? Ah! Os tigres acham que são pinguins Os macacos acham que são tigres Os pinguins acham que são elefantes Ai, esses animais confusos precisam de ajuda Rápido, se transforme num tigre! É isso aí! Agora, vai lá e mostra pra aqueles tigres doidos como eles devem agir Morpho Ajuda-o a ajudar tigres! Elefante macaco? Se transforme num guindaste e levante aquelas árvores Solta aqui, macaquinho! Não! Quer dizer elefante! Ah! Professora Paula! O que tá acontecendo? Mila! Morpho! A girafa achou que o meu raio hipnotizador era comida E pegou quando eu tava distraída Girafa, tigre? Então é por isso que os animais estão meio maluquinhos Eles acham que são outros animais Morpho! Se transforme num dragão e pegue o raio hipnotizador! Rápido! Ah! Morpho! Essa não! O que que a gente vai fazer? Pegar o raio antes que ele atinja a gente! Ah! 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 Vamos ajudar os outros animais! Ah! Toma cuidado com girafas famintas da próxima vez, professora Paula! Vocês se divertiram na feira, Mila e Morpho? Sim! E eu não vejo a hora de brincar com a minha boneca que ganhei no prêmio. Morpho acha que ela não quer chá! Venha, Morpho! Vamos tornar o dia mágico! Anime, você pode trazer a boneca à vida? Assim ela pode brincar de verdade! Oi, construtora Mary! Olá! Preciso de um animal mágico pra me ajudar a mover os tijolos. Alguém pode me ajudar? A anime pode trazê-los à vida. E eles se movem sozinhos! Mas que boa ideia! A gente volta logo, Mila e Morpho! Tchau, tchau! Não, bebê gigante! Os biscoitos de pet mágicos não são só comida. Marca uma bola! Acho que trazer a boneca à vida não foi uma boa ideia. A gente precisa levar ela pra que o anime possa transformá-la em boneca de novo. Ah, não! Bebê, pare com isso! Você vai machucar o Sr. Vanderbuss e o parque! Morpho! Morphe agora em uma pipa pra poder tirar o bebê do carro! Ah! Ah! Não, não! Pare, bebê gigante! Não é um sorvete de verdade! Ah, não! A minha vã! Desculpe, Geraldo! Depois a gente ajuda a consertar. Morpho? Morpho agora mesmo em um caminhão pra pegar o bebê! Morpho? Morpho! Morpho! Eu tive uma ideia! Vamos balançá-la até que ela durma! Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar... Você conseguiu, Morpho! Anine! Por favor, transforme a nossa boneca de volta ao normal! Morpho acha que o bebê acortou! Rápido, por favor, anime! Ufa! Mila! O que tá acontecendo? Desculpa, papai, da próxima vez nós vamos brincar de chá sem trazer as bonecas à vida! Todo dia é mágico! Com um pet mágico! Mila! Morpho! O Geraldo tá ligando, quer falar com vocês! Ah, obrigada! Oi, Geraldo! Alô! Eu queria agradecer por vocês sempre nos ajudarem! Então eu criei um sabor de sorvete especial! Hum! Sorvete Mila e Morpho! Uou! Ah, sorvete! É uma delícia! Eu não consegui parar de comer! E agora sobrou só um pouquinho! Hum! Sorvete! Então, vocês precisam vir logo! Antes que eu coma tudo! Estou na Ilha Selvagem! Orpho, vai junto! Ah, não! É o Orpho! Se ele chegar primeiro, ele vai comer todo sorvete especial! Não! Morpho é um carro de corrida super rápido pra gente alcançar ele! Morpho! Morpho! Vamos lá, Morpho! Vamos fazer o dia ser mágico! Ah! Hihihihi! Ah! 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 Cuidado, Morpho! Um carro de corrida não corre no mar, Orpho! Ah! Hihihihihi! Hihihihi! Hihihihi! Ei! Ah! Ah! Uaaaaaah! Socorro, Morpho! Morpho! Mila! Ah! 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 Obrigada, Morpho! Muito bem, Morpho! Chegamos na Ilha Selvagem! O Geraldo deve estar lá! Como podemos passar por todas essas árvores? Ah! Já sei! Morpho é um macaco! Um carro de corrida não corre na floresta, Orpho! Oh, eu comi sorvete! Não se preocupem, eu fiz mais um pouco Agora tem bastante pra todo mundo! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Oh, não! Olha lá! A construtora Mary tá destruindo a cidade! Por que ela faria isso, Morpho? Não, na minha cidade! Acerte ele com o hipno-raio, Yorl! Vai mandar ela derrubar o prédio! Derrubar o prédio! Morpho, Morpho agora em um robô gigante Pra ficar do mesmo tamanho dos prédios! Morpho, Morpho! Agora impeça a Mary de destruir toda a cidade! Morpho, impede a Mary! Não, Morpho! Ajude ela a destruir a cidade! Tá bem, bandidos! Oh, não! O Morpho ficou do mal! Graças a esse hipno-raio que roubamos da Paola, a cientista todos na cidade terão de nos obedecer! Queremos sorvete de graça! Sorvete de graça? Papai! Os bandidos estão fazendo todos destruírem a cidade! Como a gente pode impedi-los? Eu tenho um plano! Somos os vilões mais brilhantes! E tudo graças ao hipno-raio! Papai, agarre os bandidos! Paula, pegue o hipno-raio! Com licencinha! Rápido! Desipnotize o Morpho! Mary! E o policial Freezer! Morpho e a construtora Mary podem reconstruir a cidade, por favor? Viva! Morpho ama construir! Aham! Policial Freezer! Prenda esses bandidos! Por destruírem a cidade, vocês dois vão pra cadeia! Por que todos estão fazendo o que a Mila está falando? É! Por acaso hipnotizou eles? Não fizemos o que a Mila disse porque ela nos hipnotizou! Fizemos porque o plano dela era ótimo! Hã? Forçar as pessoas a fazer coisas que elas não querem não é nada legal! Aham! Ótimo trabalho, pessoal! Todos os dias são mágicos! Com um pet mágico, não é mesmo, Morpho? Olhem! Tá chegando um leão novo no Santuário dos Animais! Eu amo leões! Morpho ama leões! Morpho ama leões! O leão! Fica frio, Joe Mecânico! Eu acho que era só o Orpho! A gente vai achar ele! Morpho, se transforme num cão farejador! Morpho, transforma! Isso! Sentiu o cheiro do Orpho! Vamos nessa pegar ele! Mas não era o Orpho! O leão! Morpho, viril! Carro de safari! Morpho, transforma! Morpho, transforma! É um leão! Pra que lado foi o Orpho? Valeu! Eles acham que o leão é o Orpho! Ele tá ali! É! Peguei ele! Orpho, você tá assustando todo mundo! Orpho não assustou ninguém! Orpho, transforma! É um leão! É um leão! Morpho e Orpho, virem ratos de brinquedo! Morpho e Orpho, transforma! Pro santuário dos animais! Caramba! Obrigado por terem trazido ele! Vem, Tittles! Tchau, Tittles! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Aí, pessoal! Olhem só o que eu fiz! Pros meus melhores amigos! É! Morpho? Eu ia dar um pra ele também! O que que é isso? Essa não! Transformar em bola! Morpho! Ai, eu não sei onde ele se meteu! Relaxa, Mila! Nós vamos achar eles juntos! Valeu, April! Vamos começar por onde? Pelos lugares que ele mais gosta! Começando pelo... Caminhão de sorvete! Super-herói! Um distintivo de melhor amigo pra mim! Morpho quer um distintivo! Morpho quer um distintivo! Eu quero ver você pegar! Ele não viu a gente! Geraldo! Você viu o Morpho? Essa não! O Morpho tá em apuros! Eu tenho que ajudar ele! Mas, como a gente vai chegar lá? Morpho! Mila! Você tá bem? Bandidos maus! Morpho, vire uma super roupa pra pegarmos eles juntos! Morpho, transforma! Temos que ir mais rápido! Perem aí mesmo, bandidos! Tá bom! Leva o distintivo! Peraí! Você não fez ele pra mim? Morpho, você fez ele pra mim? Eu adorei! Tá triste porque não ganhou um distintivo? Mila fez um pro Morpho! É claro! Você não é só o meu melhor amigo! Você torna todo dia um dia mágico! Sete, oito, nove, dez! Se divirtam com o esconde-esconde! Prontos ou não, lá vamos nós! Um dinossauro de brinquedo! Eu queria poder ver a cidade toda! Eu tive uma ideia! Morpho, eu quero que vire um pterodátilo pra gente poder voar! Ah, eu vi uma coisa! Winston! O que você e o seu tio estão fazendo aí? Vendo pássaros! Ah! Ali está ela! Encontrei! Com aquela chave, eu vou poder ter um bichinho mágico! Achas vocês! Estamos brincando de esconde-esconde! Oh, a gente pode brincar tão bem, Winston! Eu estou fora! Tchauzinho! A gente tem que ficar de olho nos bandidos e também procurar os nossos amigos! O que vamos fazer? Já sei! Morpho, eu quero que vire um brachiosauro e me leve na sua cabeça pra eu vir a cidade toda! Apareçam logo, onde quer que estejam! Ele está tentando roubar a chave do papai! Os bandidos estão tentando roubar a chave do pet shop mágico! Eu não estou vendo nenhum bandido! E a chave está segura! Tchau, Mila! Viva! Consegui! Consegui! Eu... Não consegui! Peraí! Você está brincando de esconde-esconde? George! A chave! Morpho, viram um tiranossauro rex? Rápido! O tiranossauro! O tiranossauro? Onde? Ah! Eu desisto! Peraí! Winston! Eu sabia que você estava brincando! Eu não estou brincando! Papai! A sua chave! Ela estava segura com você por perto, Morpho! O Winston achou todos nós! Bandido ganhou? Olha, eu já disse que eu não estou brin... Peraí! Eu ganhei? Qual é o prêmio? É brincar de novo! Outro dia mágico com os bichinhos mágicos! Pra onde foi o outro bandido? E aí, então? Será que ninguém vai me encontrar? Eu estou tão empolgada para a festa de aniversário surpresa da April! Eu quero só ver a cara que a April vai fazer, pessoal! Eu convidei ela para vir brincar! Ela não desconfia de nada! A April vai amar todos esses balões! Beleza! Shhh! Vamos procurar um esconderijo! Ela pode chegar a qualquer momento! Ah! Acesão! Adeus, balõezinhos! Mila! A April chegou! Já estamos indo, papai! Vocês distraem a April enquanto Morpho e eu vamos atrás dos balões! Deixa com a gente! Morpho, rápido! Eu quero que vire um helicóptero para a gente chegar perto dos balões! Morpho, transforma! Mandou bem, Morpho! Morpho, você está vendo algum balão? Ah! Ali! Isso! Atrás deles! Quase lá! Mais um pouco! Peguei! Só que não! Chegamos! Ah! Oi, April! Jordi? Troy? Por que vocês estão aqui? A Mila convidou a gente para brincar junto! Show! Então vamos entrar! Peraí! Não! É... Dá uma olhada nisso! Eu não estou vendo nada! É... Deixa para lá! Lá estão eles! Rápido! Atrás deles! Valeu, senhor elefante! Essa não! As brisas do elefante vão estourar os balões! Fica parado, Morpho! Mais um pouco! Ah! Não deu de novo! Rápido, Morpho! Atrás deles! Morpho! Eu quero que vire um avião para a gente poder chegar perto do canteiro de obras! E pegar os balões antes que estourem! Construtora Mary! Hã? Opa! Desculpa, Mila e Morpho! Pegue aqueles balões! Ah! Mais rápido, Morpho! Mais rápido! Peguei! Uhul! Boa manobra, Morpho! Ah! Tomara que ainda dê para fazer a surpresa para April! Mila? Chegou bem na hora! Ai, é sério, pessoal! O que está acontecendo aí? Nada! Ai! Foi mal! Mas eu vou entrar! Surpresa! Feliz aniversário, April! Ah! Uau! Então, isso tudo é para mim? Obrigada! E esses balões? Eu adorei! Pra onde foi o Morpho? Morpho! Uhul! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! E aí? I! 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 Oh não, Morpho! Acho que eu sei que vai te animar! Terminei a minha invenção Eu inventei um soro da juventude E vou demonstrar no meu assistente Que coisinha fofa Né? Nossa, eu não sei como... Vou cuidar de um bebê Você precisa levá-la ao pai dela Enquanto eu faço um antídoto Pra que ela volte ao normal Mila? Papai! Mila não chore Mila tá com fome? Mila! Onde você tá? Onde você tá? Aqui, barque! Vem, garoto! Onde você tá com fome? Corrado! Onde você tá com fome? Onde você tá com fome? Onde você tá com fome? Eu era um bebê! Não é doido? Pegou bem, Mila! Caiu bem no meu chapéu! Tubarão! É um tubarão! Ah não! Nós temos que ajudá-lo! Morphle, morfe em uma lancha pra gente chegar mais rápido! Morphle! Estamos vindo de salvar! Morphle, preso? Você está preso na alga! Eu vou te ajudar, Morphle! Você está bem? Eu estou bem! Mas eu não vi onde o tubarão foi parar! Acho que foi embora! Morphle, você precisa morfar de volta pra se soltar e ficar livre! Não se preocupe, vai ficar tudo bem, eu prometo! A gente está aqui com você e o tubarão não está mais por aqui! Vamos brincar! Que tal a gente brincar de seguir o líder na água? Me sigam! É o tubarão de novo! Morphle! Morphle! Espera aí! Eu conheço essa risada! Acho que o Orphle está só fingindo ser um tubarão bravo! É uma pedadinha! Isso não é muito legal! Não, não é! Mas e se a gente mostrar pro Orphle como ele fez a gente se sentir? Morphle! Morphle! Morphle agora mesmo em um tubarão maior do que o Orphle! Morphle! Agora sem maldade, Morphle! Só nade em volta do Orphle! Morphle! 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 Não é um tubarão de verdade! É um Morphle! Você enganou a gente! Então eu quis mostrar como a gente se sentiu! Desculpa, Morphle! Calma, eu sei que você não queria assustar a gente! Orphal, brinca! E por que a gente não brinca todo mundo junto? É! Vamos brincar de água esconde. Ou podemos brincar de corrida de golfinho. O Morphal e o Orphal podem morfar em golfinhos e a gente sobe em cima deles e faz uma corrida. Morphal e Orphal! Morphal! Não deixe a bola cair na água! Tubarão! Sou só eu! Não é um tubarão. É o papai, com o chapéu de batatana. Ah, papai! Ei! Que tal uma corrida de papai versus golfinhos? É! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Eu consigo ouvi-lo, mas eu não tô vendo o ônibus, Morphal. Ah! Ônibuzinho! O ônibus tá pequeno e a motorista Stacey também. Como isso aconteceu? Eu não faço ideia! Eu estava dirigindo e aí, zap! Eu fiquei pequena! Nós temos que fazê-la voltar ao tamanho normal. Rápido, por favor! Tem passageiros me esperando. Podemos ajudar, Morphal! Vire um ônibus! Aham! Morphal, transforma! Olha! Tudo tá pequeno! O que tá acontecendo? Cadê o policial Freeze? Chispa! Fica longe de mim! Chispa! Obrigado, Mila. Os bandidos me encolheram quando eu estava entrando na viatura. Eu sabia que eles eram os culpados, mas como vamos encontrá-los? Já sei! Vamos seguir o rastro de coisas encolhidas. Morphal, vire um carro de polícia e vamos fazer esse dia ser mágico! Morphal, transforma! Uma mini bola de futebol? Uma mini delegacia? Eles encolheram até o caminhão de sorvete! O quê? Não na minha cidade! Com certeza, os bandidos vieram por aqui. Mas onde eles estão agora? É o mini guindaste! Temos que pegar o raio encolhedor! Atrás desses bandidos, Morphal! Entregue no raio encolhedor seus bandidos malvados! Nunca! Solte a gente! Atira! Agora encolha o Morphal! Ei! O que está acontecendo? Morphal, pega bandidos! Obrigado pela ajuda, Mila e Morphal! Vocês vão continuar pequenininhos por mais um tempo! Todos os dias são mágicos com pet mágico! Obrigado por cuidar do pet shop mágico na nossa ausência! Não, o Morphal vai ficar aqui com os outros bichinhos mágicos! Oi, Morphal! Vamos brincar? Morphal não quer que a Mila vá embora! Embora? Mas eu acabei de chegar! Papai disse que a Mila vai se mudar! O papai não queria! Eu estou indo! Aquelas são as minhas roupas! Parece que o papai e eu vamos nos mudar mesmo! Não! Mila! Fica frio! A gente não vai permitir isso! O caminhão da mudança já deve estar chegando! É isso aí! Morphal, eu quero que vire um caminhão de mudança! Rápido! Ah, já chegou! Mandou bem, Morphal! Vem! Vamos levar a caixa pra dentro! Aham! Isso! Morphal, se esconde! Tá certo! Como essa caixa veio parar aqui? Essa não! Atrás dele! Não, papai! Ei, pode entrar, Mila! Já tá tarde! Mas e o Morphal? Não se preocupa! Ele vai ficar bem aqui! Mas, papai! Uhul! Eu cheguei pra ajudar, Luiz! Nossa, bem na hora! A gente já tá saindo! Morphal, eu quero que leve a Tia Agostine pra bem longe daqui e pro papai não poder sair! Hum! Ai! 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 Augustine? Hum! Ela já deve ter entrado! Muito bem, Mila! É hora de ir! Não! Morphal! Eu quero que vire um helicóptero! Não deixe a gente ir! Mila, fica com o Morphal! O que que tá acontecendo, Mila? A gente não pode abandonar o Morphal! Mila não vai embora! É só por uma tarde, Morphal! Por uma tarde? Mas a gente vai se mudar da cidade! Se mudar da cidade? De onde você tirou essa história? O Morphal viu você pedir pra Tia Agostine cuidar do Pet Shop Mágico, porque a gente ia se mudar e deixar o Morphal! A Tia Agostine só se ofereceu pra cuidar do Pet Shop Mágico, enquanto a gente vai doar umas coisas pela cidade! Por isso tava levando a caixa com as minhas roupas velhas! Não vai deixar o Morphal? A gente nunca te deixaria, Morphal! Somos uma família! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Hoje aprendemos sobre a segurança contra incêndios na escola! Oh, legal! Boa sacada, Morphal! Agora a gente pode ajudar se tiver um incêndio! Oh, Márcio! Morphal! Eu sei como apagar esse fogo! Não, Vanderbuss! O senhor está bem? O Morphal e eu vimos fumaça! Claro! É que eu tava fazendo um churrasco! Ai, desculpa, Sr. Vanderbuss! É como eles dizem! A segurança vem primeiro! É! Sim! E a fome vem depois! Fique em alerta! Caso alguém precise de ajuda, Morphal! Tá bom! Que cheiro de fumaça! É ali! Morphal! Nós vamos precisar de um caminhão de bombeiros bem grande dessa vez! Vamos, Mila! Por aqui, Morphal! Vamos usar a sua mangueira pra apagar o fogo! Senhor Vanderbuss! O que o senhor tá fazendo aqui? Será que não se pode fazer um churrasco em paz por aqui? Eu só não! Foi mal! Mas é melhor prevenir que remediar! Não tem nada pra prevenir! Até que enfim! Ninguém vai incomodar aqui! Então, que o churrasco comece! Fogo! 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 É! Fogo! Dessa vez é um incêndio de verdade! É! 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 Ele e Morphal! Que coisa boa ver vocês! Parque! Alguém salva o Parque! Morphal! Eu quero que vire um caminhão com caçamba pra gente apagar aquele fogo! Rápido! Pega um montão de areia! Ótima ideia, Mila! Agora joga ela no fogo! Bom trabalho, Mila e Morphal! Obrigada, Bombeira Stance! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Morphal! Morphal! Essas flores tão lindas, Mila! Acho que vamos precisar de mais terra em volta das amarelas! Morphal, ajuda! Morphal! Morphal! Oh! Obrigada por ajudar, Morphal! Acho que as flores precisam é um pouco de água agora! Morpho, força! Ah não, Morpho! Você se sujou e encheu tudo de lama! Morpho, ama lama! Você tá todo enlameado, Morpho! Até demais! Vamos, Morpho! Vamos fazer com que o dia seja mágico! E tomar um banho! Hum, esse banho tá tão gostoso e quentinho! E olha, estou enchendo de bolhas! Morpho, não, banho! Vamos lá, Morpho! É hora do banho! Morpho, força! Aguenta aí, Morpho! Ele pode morfar em uma bola, mas aí ele vai sair quicando! Ah, tive uma ideia! Morpho, morfe em um pinguim pra mergulhar aqui dentro da piscina! Morpho! Morpho! Eu te pego, Morpho! Morpho, escorrega! Morpho, escorrega! Um pinguim deslizando! Ai! Morpho, eu tô indo te pegar! Temos que parar com isso! Você tá enlameando a cidade inteira! Cuidado com o senhor Vanderbuss! Morpho! Morpho e uma esponja grande! Pra sugar a água e a gente parar! Morpho! Morpho! Meu sorvete! Eba! Sorvete! Uou! Cuidado, Morpho! Eu estou todo molhado! Lama! Como eu odeio lama! Vá pra casa e leve sua sujeira com você! Me desculpe, senhor Vanderbuss e Bach! Eu já tô indo! Muito bem, Morpho! Seu esponjinha! Vamos entrar na banheira e tirar essa lama toda! Bom, finalmente colocamos o nosso Morpho enlameado no banho! Pois é! Agora que você tá limpo, Morpho, pode sair da banheira! Morpho, tá tomando banho! Morpho fica! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Hahaha! Hahaha! Hihihi! Hihihi!